Boa tarde turma, tudo bem com vocês? Hoje em ciências vamos revisar o capítulo 4, que falou sobre a transformação dos materiais e vamos iniciar o capítulo 5, que fala sobre a poluição da água, do solo e do ar. No capítulo 4 aprendemos que os materiais podem sofrer transformações em sua forma e composição. Essas mudanças, ou seja, essas transformações, elas podem ser provocadas por alguns fatores, que são a temperatura, a exposição ao ar e a umidade e a exposição à luz.